E nós é diferente do ano passado Um pouco mais pra frente dentro do motor potente Novecentazinhos e mais tava de BMW A vida tá mudada e o G-Life tá mais pra frente No pescoço maciço, no pulso o Rolex Passei no Iguatemi, busquei a Valentino Se envolve com bandido, tô no meu modo, esquece Ela que é envolvido, essa puta do cast Eu tô lá na leste com o Odila jantando no bololô Ela que é macarrão carbonada Como dizia o da leste, quem tem moto faz amor E quem não tem, eu chora Vai no corre, ô meu quebrada Ela vem do outro lado Pra se envolver com os mais fortes Joga a rabona de quatro Que hoje cê tá com os bigode BMW, tem Camaro Olha o rogila de Porsche Isso é fato, puta é mato Na festa, whisky, sirak Sem tempo pra perder, erro Nós põe pra canela Zero onze, neuroticão SP, madruga, Bela No toque desse menosão Que não tem nem habilitar Brisa ou posona e nós maloqueiro Com as notas, o dia é chuvoso Neblina ou na pista que nem nós tacando fogo Na bomba de Ice pra mostrar que nós é louco Se virar maldade, nós ganha só pelo olho Chama só as que transe gosta Dessa vida turbulenta, cara e criminosa Vião de G6, ela de texto LED rosa Tocando só quer vir pra essa moça luxuosa Visão amplificada, hoje na porta Agutibrada, mas nem curto essas parada Manda lala meu quebrada Doze em mola vai no pé, boné pra trás Lupa na cara, pra quem não tinha nada Vida dando uma mudada Visão amplificada, hoje na porta Agutibrada, mas nem curto essas parada Manda lala meu quebrada Doze em mola vai no pé, boné pra trás Lupa na cara, pra quem não tinha nada Joga na pista pra acelerar A luz da lua, nós vamos por aí Whisky, umas dama pra me acompanhar Fumaça só pra me distrair Brinda as vitórias e deixa elas dançar Sem querer pá, sem me gabar Vou viver a vida pra multiplicar Com lealdade e humildade de primeira instância Da falsidade só quero distância Sem olhar pra trás minha banca avança Remando mesmo que o barco balança No mesmo ritmo que elas dançam E quer ser minha galinha E elas vêm do outro lado Pra se envolver com bandido Sabina está com um pataco E ela gosta do perigo Ela vem do outro lado Pra se envolver com os mais forte Joga rabona de quatro Que hoje cê tá com os bigode BMW tem Camaro Olha o hoje lá de Porsche Isso é fato, puta é mato Na festa o whisky será Várias do lado querendo só uma oportunidade Já não vejo mais sentimentos Só o corpo delas A mente sofre por um fato de um tal passado Umas cobiça pela nossa vida de novela E os bigos se perguntam se nóis tá no furto Só viu na TV a tal da Lamborghini Urus Passei lá no shopping gastei um pouco na Gucci E as que me acompanha deu na teira Kevin Kut Na conta do sapro apliquei um pouco do vento 10k de caixinha se ela deixa eu gozar dentro Viu a conta rica desses cara do momento No beat do de lala rebola no talento Então deixa eu fumar, gastar, furgar Queimar tudo que nóis quiser já que antes não tinha Royal e blue pra nóis tomar, comemorar Me lida o que é torpedão de quem na dobitia Então deixa eu fumar, gastar, furgar Queimar tudo que nóis quiser já que antes não tinha Royal e blue pra nóis tomar, comemorar Me lida o que é torpedão de quem na dobitia Já chutei lado Hoje chutei na minha BM9 Franca novinha modelo jogado É, tamo na pista rica o que se rende Pode sair da frente Aqui é a nata Porque a noite continua perigosa E mais um dia eu briguei com a minha ex Vou me jogar na zona cheia de gostosa E gastar 20 brincando mais uma vez Deixa eles contar a história, um brinde só que quem fez Pega a tropa do progresso fazendo a milha no mês Traz a cota do menor, faturando mais que a lei Deixa claro pra esses bota o que eu tenho, eu declarei Deixa eles contar a história, um brinde só que quem fez Pega a tropa do progresso fazendo a milha no mês Traz a cota do menor, faturando mais que a lei Deixa claro pra esses bota o que eu tenho, eu declarei É que nóis veio de lá, cheio de ódio Vivendo várias fitas, vários episódios Com vacilação nunca fui conivente Também nunca paguei pau pra poder ter lugar no pódio Virando madrugadas na rua, de um dia na rua Se tá só o chuva eu tô na rua Passo por amor aquilo que me traz dinheiro Meu herdeiro vai ser tirado de culpa lua Isso no sentido figurado Porque literalmente essa puta que ama fica nua Aulas e aulas nós tem amanhã Tá com a senha, é por isso que ela insinua Ao de pretona com skit, black e piano Só pelo ronco ela sabe quem tá passando Eu de parfum caro na minha pele Eu de kit raro nos meus panes Claro que nós dá uma vivida Claro que ela tem umas amigas Quem não tá somando nós deixa pra lá Quem tiver falando nós deixa falar Claro que nós dá uma vivida Claro que ela tem umas amigas Claro que ela tem umas amigas Quem não tá somando nós deixa pra lá Quem tiver falando nós deixa falar Eu não falo de amor, não é minha culpa Desde menorzinho nós sempre gostou da rua Eu consigo no ar com várias amiga puta Gabi tá brecado mas o pai tá na bagunça Então trai mais dúvidas, modelo televisão Quem fizer eu gozar primeiro, ganhar harmonização Não gosto de ilusão Mas o dinheiro compra as impuras de coração Mas eu não, mas eu não Passei na quebra com a nave que os invejosos pousam Alto e pretona as seias de gostosa Desmerecia quando não era nada Eu tô sem tempo pra você agora Fico sabendo que nós tá mudado Após se grita mesmo, corta no São Paulo Moto V12 dos novos jogados Sou um jovem milionário Genial Tapa Passei Quatro Tapa 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 Obrigado.